E aí galera do canal, esse é o vídeo de continuação do vídeo que eu fiz anterior sobre comparativo de câmbios da Shimano É... roda a vinheta! Então pessoal, o vídeo de hoje eu vou explicar melhor as linhas de câmbio da Shimano A linha ali, iniciante, mountain bike iniciante Então se você não assistiu o vídeo anterior, assista lá que você vai entender melhor Então dentro da linha iniciante, mountain bike iniciante, existe três câmbios Quatro câmbios, vamos lá O mais simples que é o Turn TX, que é aquele câmbio da linha Turn que ele já serve para mountain bike iniciante E o Autos, o Acera, o Alivio e também o mais simples do Deore que é da linha acima Então assim, eu vou falar sobre a peça principal no conjunto de câmbios O câmbio traseiro, que é a peça que você mais usa Ou seja, toda troca de marcha que você faz, o câmbio traseiro é a peça mais usada Ou seja, ele que faz a troca da corrente de um pinhão para o outro atrás Então assim, a gente dentro da linha mountain bike iniciante, existe oito velocidades e nove velocidades Por quê? Como eu falei no vídeo anterior, dez velocidades já passam para a linha competição, que é o Deore E sete velocidades passam para a linha urbano, que é a linha TX, TY, linha mais básica Então assim, começando aqui Muita gente fala, pô, comprei uma bicicleta Shimano Autos Ou o cara me fez um pressaço, o negócio da China, numa bicicleta com o Shimano Alivio Porém, o que você tem que tomar cuidado? Isso aqui, alívio? Qual alívio? M410, M430, M4000, qual deles? Existe uma grande diferença de um para o outro Ou seja, cuidado para você não cair no conto do vigário O que acontece? Aqui, por exemplo, a gente vai começar na linha mais básica Ou seja, se você pegar o câmbio Turning TX ou o TX800 Por aí é melhor numerações TX800 e o Autos M280 é praticamente o mesmo câmbio Aqui eu fiz uma comparação, esses câmbios vão ter a mesma tecnologia Não significa que é o mesmo câmbio, pessoal Por exemplo, Autos M2000 e Alivio M4000 ou 4050, que é uma variação Ele vai ser a mesma tecnologia que tem lá no 4000, tem aqui no M2000 Claro, o material vai ser diferente A liga do material usado, a pressão da mola Então vai ter algumas diferenças sim Mas é aquela questão A tecnologia usada aqui e aqui é a mesma Então vamos lá Oito velocidades, já um pouquinho melhor Autos M310 A Sera M360 A Lívio M410, basicamente o mesmo câmbio Autos M370 A Sera M390 A Lívio M430 Basicamente o mesmo câmbio Autos M2000 Esse aqui é o último lançamento da Shimano Né? Esse Autos M2000, ele já vem com o sistema Shadow Então, pessoalmente, eu achei um câmbio assim Para quem vai iniciar, um excelente custo-benefício para você montar na sua bicicleta Ou para você comprar aquela bike montada Ou para você comprar aquela bike montada com custo-benefício baixo Porém, com uma troca de marcha de qualidade Um excelente kit A Sera M3000 A Lívio M4000 e Deore M590 Claro, alguns câmbios desse já saíram de linha Ou estão saindo de linha Exemplo é o Deore M590 O Alívio M410 E o Autos M280 Então, esses são câmbios que já estão basicamente ultrapassados Estão saindo de linha Estão sendo descontinuados pela Shimano Pessoal, aqui vale ressaltar o seguinte Isso, eu fiz um comparativo de câmbios Ou seja, o câmbio traseiro Por que o câmbio traseiro? Porque é a principal peça do grupo de componentes Do kit da bicicleta É muito comum vocês verem bikes Principalmente a linha importada Vamos lá Specialized, Trek, Giant, Scott Marcas importadas usarem grupos de componentes mesclados Ou seja, o câmbio traseiro Alívio Câmbio dianteiro Autos M2000 Câmbio traseiro M4000 Ou câmbio traseiro M4000 Câmbio dianteiro M370 É comum isso aí Por que? A importância do câmbio dianteiro no grupo É diferente da importância do câmbio traseiro Como assim Herbert? Enquanto você faz 100 trocas no câmbio traseiro da bicicleta Você faz 10 trocas no câmbio dianteiro Ou seja, é muito mais importante o câmbio traseiro do que o câmbio dianteiro E a alavanca, por exemplo É comum também as bicicletas virem montadas com câmbio traseiro Alívio E a alavanca Autos Por que? A engrenagem, os componentes da alavanca é basicamente o mesmo O que vai efetuar realmente a troca é o câmbio traseiro Então eu fiz sobre o câmbio traseiro por essa questão Mas vale ressaltar que assim Por exemplo, no Acera O pé de vela é diferente do Alívio Que é diferente do Autos O Alívio, o 4050, por exemplo Que é uma variação do 4000 Ele vem com o movimento central to piece Ou seja, o movimento central já é o que o pessoal chama de hollow tech Mas na verdade o hollow tech é o braço do pé de vela que é o Mas muita gente dá esse nome a esse sistema de movimento central O 4000 e o M3000 já é o sistema de pé de vela Octalink O M2000 é o movimento central cartucho ponta quadrada Então assim, de câmbio para câmbio muda o restante dos componentes Então vale ressaltar isso Mas basicamente é isso aqui em relação ao câmbio traseiro, pessoal Espero que eu tenha ajudado vocês na hora de escolher a bike Cuidar bastante, atentar bastante a esse detalhe Muito obrigado por assistir o nosso vídeo Se inscreva no nosso canal Para dar uma ajudada para nós Deixe o like no vídeo É muito importante para o nosso canal E ative o sininho também se você já é inscrito Para receber todas as notificações Não se esqueçam de deixar o joinha Vai aí e já coloca o joinha aí no vídeo Ou dislike, né Deixe nos comentários se você tem mais algum assunto a tratar Mais alguma dúvida Ou algo a acrescentar no nosso canal Eu leio sempre os comentários Pode ver que eu deixo lá a minha marca lá nos comentários Gosto muito de aprender com vocês Porque por mais que a gente saiba A gente nunca sabe tudo Todo mundo tem algo a ensinar É aquela história Ninguém é tão burro que não possa ensinar E ninguém é tão inteligente Que não tenha nada a aprender Então é isso aí, pessoal Valeu para assistir o vídeo Falou! Mais um pouquinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL